Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vale ou não vale a pena esperar, meu? É, galera, é isso mesmo! Hoje, né, consegui finalmente aí uma das montarias que eu mais queria, cara E na época eu não tinha como comprar, porque precisava de relics e eu não tinha relics E tinha que gastar Temers, Dilmas, Bolsonaro, enfim, reais de verdade, grana de verdade Pra conseguir, né? Então não pude e hoje tá aí disponível Mas antes de mostrar pra vocês, eu já peço, meu, sopidão mesmo Assassina o like sem medo, sem carinho, dá aquela força, ajuda bastante o crescimento do canal Ajuda o YouTube a espalhar o nosso vídeo pra todo mundo, beleza? Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja os seus vídeos Gostando, se inscreva! Galera, é o seguinte, quem está patrocinando o vídeo de hoje É o meu querido amigo Rodrigo Almeida Ele é membro do canal E se você quer apoiar o nosso trabalho assim como o Rodrigão Meu, o botão Seja Membro tá aqui embaixo Clica lá e dá essa força pra gente, beleza? Bom, galera, olha só A skin, né? Pro nosso cavalo, pro nosso Pocotó A skin lendária da Vence É Charada Pois é, esse é o nome mesmo, meu Essa skin, ela faz referência, né? A Esfinge, um dos personagens míticos que nós confrontamos no game E o cavalo, né? Essa skin tem esse nome Porque, vocês sabem, quem já enfrentou a Esfinge sabe que ela faz vários enigmas Várias charadas e se você não resolve, você morre Esse cavalo, ele também faz parte do pacote, né? A Esfinge, no qual eu já trouxe aqui no canal Inclusive é esse, né? Que eu tô vestindo, que a Cassandra tá vestindo no vídeo E se você quer ver ele em detalhes, o link tá aqui em cima, beleza? Mas enfim, olha só Galera, apenas por 7 dias, começando por hoje Esse cavalo lindo, essa skin bacanuda Tá disponível gratuitamente no jogo E aonde que vocês vão pegar isso? Cês sabem, né? Na tenda do Sargon, velho Isso mesmo, lá no oico dos olímpicos Tenda do Sargon, salão do Sargon O que vocês preferirem chamar, meu Pra quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas vai que, né? Pra quem não sabe, a tenda do Sargon, ela fica em fóscida Bem nesse ponto aqui, ó Que vocês tão vendo esse símbolo É o símbolo da pedra preciosa, a Oricálco Então fica facinho de achar, meu Tem ponto de sincronização bem próximo É fácil você chegar lá Essa semana, você chegando lá na tenda do Sargon Olha só, os itens estão de chorar, velho Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo Chorar de alegria, tá lindo pra caramba Inclusive, temos aí as braçadeiras, né? As manoplas aí, daquele set do Tubarão No qual saiu também esses dias atrás É um dos sets que eu não trouxe pro canal Porque eu precisava investir dinheiro de verdade pra conseguir E achei que a galera não ia gostar muito Eu particularmente não gostei desse traje Mas tá aí, ó As manoplas dele você já pode pegar E claro, nós temos, né? A skin do nosso Pocotó lendário Charada Vocês sabem que Oricálcus vocês conseguem De forma prática e rápida no jogo Fazendo as missões da semana As missões principais da semana Então, se você tem o... Velho, vai lá, pega Que tá pra lá de legal, velho Esse cavalo, como eu falei Ele é bem... Ele representa, né? A esfinge E vocês podem ver, olha só Ele tem aí o rabo de serpente As pernas, lembram aí um pouco aí... Como é que eu posso... Galinha? É, foi a primeira coisa que eu pensei aqui, velho Mas vocês entenderam, lembra? Ele tem asas de águia E também tem... No lugar da crina Ele tem o que pra mim parece ser aí Juba de leão, né? Esse cavalo é outro daqueles que você... Igual o Pegasus No qual você pode pular da altura que você quiser E não vai sofrer dano Então, se você não tem o Pegasus É a oportunidade excelente Pra você ter um outro cavalo, né? Uma outra skin semelhante E que possui aí o mesmo atributo Você pode pular de qualquer altura Que ele ignora as leis da física Não vai te causar dano Ele não vai morrer também Galera, a dica é bem rápida Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui o seu like Corram lá pra tenda do Sargon Vocês têm sete dias Pra pegar essa belezinha pra vocês, ok? Se vocês gostaram Volto a dizer Deixa o seu like Comenta aqui É muito importante Interagir com o canal Porque o YouTube tá passando aí, galera Por uma reestruturação muito louca, né? Com a unificação do YouTube Gaming No YouTube padrão Todo dia eu tô perdendo like Pô, hoje mesmo Eu tava com um vídeo com 2.500 likes Depois foi pra 1.800 likes Não, é louco Like não, perdão Visualização Tá uma loucura O YouTube tá doido Então, pra que vocês não sejam jogados fora do canal Como eu já vi acontecendo aqui mesmo com a gente Galera, interaja em cada vídeo que é postado aqui, tá? Isso garante que o YouTube não pense que você é um robô Que você foi um bote que eu coloquei aqui pra conseguir inscritos E te mande embora, tá? Tá fácil Vai lá Ajuda Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Agora você pode ser membro do canal Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir Pra que consigamos aí Sempre trazer um conteúdo robusto De qualidade Do jeitinho que vocês merecem Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja membro Nos vídeos Ele também vai estar lá E você clicando Basta repetir o clique No botão de mesmo nome Com apenas uma contribuição pequena por mês Você vai ajudar o canal na linha de frente Terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui Destaque E selos exclusivos Durante as transmissões das lives E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios Separados apenas Para os membros ativos no canal Vamos lá Seja membro você também E aí Tchau 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 Tchau